Guardei mais Ainda sem amar Vale mais um dia Respirar, sentir o som Se o tom é violento Tire proveito em onde o rolamento E no decreto espira o mundo O recomeço gira num segundo Agora é real Da situação De cada queda De cada queda Leve um anão Vale mais um dia Respirar, sentir o som Ah, ah, ah Put your head back Ah, ah, ah Aarti Ah, ah Aarti Obrigada.